Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel? O meu sinal na comunidade surda? Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos continuar estudando sobre as transformações do meio natural, com o desenvolvimento do comércio e a dinâmica da vida comercial nas cidades. Para esse assunto da aula de hoje, vamos trabalhar com questões comentadas. Vai ficar fácil para você que prestou atenção na nossa última aula. Vamos lá? Vamos à atividade 1. Na região da Mesopotâmia, havia um intenso comércio entre suas cidades, porque era fácil se deslocar no território, o que contribuía com o desenvolvimento das cidades. A carência fez com que surgissem grupos de comerciantes interessados em trabalhar nessa atividade. Assinale a alternativa que melhor indica como esses grupos agiam. Alternativa A. Eles formavam caravanas e percorriam áreas apenas para vender as suas mercadorias. Alternativa B. Eles formavam caravanas e percorriam áreas para comprar suas mercadorias ou para vender matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia. Alternativa C. Eles formavam caravanas e percorriam áreas para vender suas mercadorias ou para comprar matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia. Alternativa D. Eles formavam caravanas e percorriam áreas apenas para comprar matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia. E aí, qual seria a resposta correta? A resposta correta é a alternativa C. Vamos ver rapidamente o porquê as demais questões não estão corretas. Nas alternativas A e D, trazem partes da resposta correta, mas indicam como apenas aquilo. Na alternativa A, apenas para vender suas mercadorias. Na alternativa D, apenas para comprar matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia. As duas poderiam se complementar, mas a alternativa C traz as duas juntas e a resposta correta. Já a alternativa B vai num outro sentido. Ela afirma que eles compravam as mercadorias e vendiam matérias-primas, mas é o contrário. Por isso, a alternativa C é a que melhor indica como esses grupos de comerciantes agiam. Vamos à atividade 2. A imagem abaixo é de uma tábua de barro de 2040 anos antes de Cristo. Ela registra o balanço anual de uma oficina de cerâmica da cidade de Ur, com registros de matérias-primas e dias de trabalho. Como se chama a escrita utilizada para fazer esses registros? Lembra o que nós falamos sobre esse tipo de registro que surgiu na Mesopotâmia? Só mais um detalhe que você precisa lembrar. Essa escrita é considerada a primeira da humanidade. Acredito que essa é fácil para você. Vamos lá? A resposta correta é a letra C, escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi a forma com que os povos da Mesopotâmia registravam as suas atividades comerciais, que foram se intensificando. E esse registro facilitou as transações comerciais. Vamos à nossa atividade 3. O Império Romano, um dos mais importantes do mundo antigo, foi responsável por expandir ainda mais o comércio. Há um ditado popular que diz Todos os caminhos levam a Roma. Assinale a alternativa que melhor justifica o motivo desse ditado. Alternativa A Por que Roma é considerada o centro de peregrinação dos católicos? Alternativa B Porque os romanos desenvolveram estradas para facilitar a comunicação entre as cidades, por conta do seu vasto território. Alternativa C Porque os romanos conquistaram vastos territórios, e todos os povos do seu império deveriam ir a Roma. Alternativa D Porque Roma servia de local de distribuição de mercadorias para todo o seu território. E aí? Por que será que dizem que todos os caminhos levam a Roma? Alternativa correta A É a letra B Porque os romanos desenvolveram estradas para facilitar a comunicação entre as cidades, por conta do seu vasto território. As outras alternativas não estão corretas pelo seguinte. Alternativa A Justifica dizendo por que Roma é considerada o centro de peregrinação de católicos. Podemos até considerar hoje, devido à sede da igreja católica, ficar em Roma. Mas essa expressão é bem mais antiga do que isso. Alternativa C Explana sobre a conquista de diversos povos, e que eles deveriam ir a Roma. Os romanos até conquistaram muitos territórios, mas essa parte dos povos terem que ir a Roma está incorreto. E na alternativa D D Diz que Roma servia de local de distribuição de mercadorias para todo o território do império. Isso também está incorreto, até porque Roma não teria como fazer essa distribuição para todo o seu território, já que era gigantesco. Você lembra da tábula peutingeriana? Ela mostra as vias do império romano, desde a península ibérica até as índias. Esse pequeno retângulo observado de perto representa onde hoje está Roma, o centro do império. E isso reforça aquele ditado, de que todos os caminhos levam a Roma. Vamos à atividade 4. O comércio do império romano era um setor muito importante da economia. Havia uma moeda única, além da cobrança de baixas tarifas comerciais, e uma rede de estradas e portos protegidos. Isso tudo facilitou as trocas comerciais com várias regiões. Vamos lá, primeira afirmação. Não era só por via terrestre que o comércio acontecia. Essa afirmação é verdadeira. Realmente, não era só por via terrestre. O comércio também acontecia por via marítima, não apenas pelas estradas, mas pelos mares também. Vamos à próxima afirmação. A principal forma de comercializar os produtos foi por via terrestre, pois era muito mais rápida do que da forma marítima. E aí, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Mas por quê? Porque a principal forma de comercializar os produtos não foi por via terrestre, mas sim por via marítima. Essa sim, era a forma mais rápida, muito mais do que a terrestre. Vamos à próxima afirmação. Os romanos usam navios chamados de caravelas, que podiam transportar mais de 6 mil vasos de vinho, óleos e outros líquidos. E aí, essa afirmação é falsa. Só por mais um detalhe. Os navios que os romanos utilizavam não eram caravelas. As caravelas só foram inventadas lá pelo século XV, muito tempo depois do fim do Império Romano. O nome dos navios que eles utilizavam eram córbitas. E a próxima afirmação? Para aumentar a eficácia do transporte marítimo, os romanos criaram portos em locais chaves. Essa afirmação é verdadeira. Isso aí. Foi isso mesmo que os romanos fizeram. Para aumentar a eficácia do transporte, eles criaram portos em locais chaves ao longo de todo o Império, para facilitar o comércio. E essa última afirmação? Os romanos edificavam faróis em diferentes locais, para facilitar a navegação. Essa última, ela é? Verdadeira. Os romanos, além de criar portos em locais chaves, eles edificaram faróis, que era para auxiliar a navegação das córbitas e intensificar o seu comércio marítimo. E indo lá para a Idade Média, você lembra que conversamos sobre como boa parte da população da Europa vivia em feudos, né? Feudos eram pequenas propriedades, onde viviam as pessoas naquela época. As atividades agrícolas eram as principais fontes para a produção destinada ao comércio. Então, vamos à nossa atividade 5. A partir do século XI, houve um considerável avanço tecnológico no trabalho dos feudos. Assinale a alternativa incorreta sobre um dos avanços ocorridos durante o feudalismo. A alternativa A, uso da charrua. Alternativa B, aperfeiçoamento do moinho hidráulico. Alternativa C, sistema de revezamento do solo. E alternativa D, sistema de posicionamento global. A resposta certa dessa atividade é a letra D. Esse sistema de posicionamento global nós conhecemos pela sigla GPS. E isso foi inventado bem depois da Idade Média. Então, está totalmente incorreta essa alternativa. Conforme comentei na última aula, três avanços tecnológicos muito importantes e que possibilitaram o aumento da produção agrícola foram o uso da charrua, que é um tipo de arado, ou seja, um instrumento que mexe com o solo, preparando-o para o plantio. Diferentemente do arado, a charrua é mais sofisticada. Ela consegue rasgar mais fundo o solo, além de ser mais durável e eficiente. O aperfeiçoamento do moinho hidráulico, como o nome já diz, funciona movido à água. Moinho, pelo nome, está relacionado a moer. E desde a Roma Antiga, esse instrumento era utilizado. Mas o aperfeiçoamento dele contribuiu muito para o aumento da produção nos feudos. Outro elemento importante foi o sistema de revezamento de solos. Esse sistema funcionava basicamente assim. Nesse exemplo, temos três campos. Enquanto um era usado para o trigo, um outro trabalhado para o milho, enquanto o outro estava em repouso. Ou seja, não era utilizado. O solo descansava para que pudesse ser usado futuramente. Num outro ano, no campo que antes era usado para o trigo, serviria para o milho. O campo que estava em repouso seria usado para o trigo. E o campo em que foi trabalhado o milho estaria em repouso. E no ano seguinte, seguia esse mesmo ritmo de revezamento. O campo em que já tinha sido trabalhado trigo e milho estaria em repouso. Entretanto, o campo que estava em repouso depois que foi trabalhado o trigo, já se trabalhará com o milho. E o campo em que tinha servido para trabalhar milho e que ficou em repouso no último ano, servirá para trabalhar o trigo. Esses três elementos foram avanços tecnológicos fundamentais para o aumento da produção agrícola, que teve como consequências também o aumento de produtos e suas trocas, além do crescimento da população, o que provocou uma saída do campo para as cidades, que começaram a crescer. Vamos à atividade 6. Ao redor dos castelos feudais surgiram feiras, onde eram realizadas as práticas comerciais. Com o passar do tempo, esses locais se ampliaram. Como eram chamados esses locais? Alternativa A. Aldeias. E aí, lembra dessa aula? Você vai acertar, então. A resposta correta é a letra B. Os burgos foram surgindo ao redor dos castelos e formando cidades. Os burgueses, que eram os habitantes desses burgos, exerciam uma função importante no fluxo de mercadorias, o que acabou desenvolvendo o comércio e as áreas urbanas. Vamos à atividade 7. Leia o texto. As feiras ocorriam inicialmente em antigas rotas marítimas, nas antigas estradas romanas, e duravam cerca de alguns anos. Os compradores se deslocavam de uma região para a outra, negociando suas mercadorias. Aos poucos, os feudos tornaram-se grandes espaços de negócios, onde se recebia e comercializava produtos de diferentes regiões da Europa, África e Ásia. Além disso, essas feiras desestimularam a produção artesanal e de tecidos, onde se produzia mercadorias para oferecer e vender nas feiras, impedindo uma diversificação das atividades econômicas. O texto explana sobre as feiras medievais e a sua importância para o desenvolvimento do comércio, mas possui algumas informações equivocadas. Identifique essas informações e reescreva o texto corretamente usando os termos abaixo. E os termos são Agora vamos ler o texto com calma, trecho por trecho, e atentar as informações que estão equivocadas e usar os termos corretos, ok? Vamos lá, trecho 1. As feiras ocorriam inicialmente em antigas rotas marítimas, nas antigas estradas romanas, e duravam cerca de alguns anos. Os compradores se deslocavam de uma região para outra, negociando suas mercadorias. Nesse primeiro trecho, fala que as feiras ocorriam inicialmente em rotas marítimas, mas eles faziam as feiras no mar? Será mesmo? Elas ocorriam em rotas... Terrestres. Complementando o texto, diz que eram nas antigas estradas romanas. Confirma que o termo correto é terrestre, né? Seguindo. E duravam cerca de alguns anos. Será que era tanto tempo assim? Na aula, eu disse que era menos tempo. Então, o correto é dizer que elas duravam cerca de algumas semanas. Isso mesmo. Continuando o texto, diz que os compradores se deslocavam de uma região para a outra, negociando suas mercadorias. Eram eles que negociavam as mercadorias? Os compradores? Ou eram os mercadores? Isso mesmo. Eram os mercadores que faziam essa atividade. Meus parabéns para cada acerto. Vamos ao segundo trecho. Aos poucos, os feudos tornaram-se grandes espaços de negócios, onde se recebia e comercializava produtos de diferentes regiões, da Europa, África e Ásia. Estamos falando dos feudos... Termo trocado com sucesso. Foram as feiras que se tornaram esses grandes espaços de comércio. Mais um parabéns para você que acertou. Vamos agora ao nosso último trecho. Além disso, essas feiras desestimularam a produção artesanal e de tecidos, onde se produzia mercadorias para oferecer e vender nas feiras. Mas se as feiras desestimularam, como haveria mais produção para oferecê-las e vendê-las? Acho que esse termo está errado. O correto seria... Essas feiras estimularam a produção, certo? Muito bem. E será que ela impediu a diversificação das atividades econômicas? Se estimulou a produção, com certeza ela não impediu, mas possibilitou a diversificação das atividades. Então é possibilitando aí. Mais dois parabéns para você. Com o passar do tempo, o comércio foi passando por um processo de sedentarização. Antes, o comércio se deslocava de um lugar para o outro com as feiras. Mas essa atividade trazia muitos riscos, pois as estradas eram ruins e perigosas, como já falei. Isso acabou contribuindo para o que vamos conhecer por expansão marítimo-comercial europeia. Uma das consequências desse processo foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Agora vamos à nossa atividade 8. Alguns anos depois, se daria o início da colonização do nosso território. Assinale V para verdadeiro e F para falso, para as afirmações abaixo. Vamos à primeira afirmação. Várias expedições foram realizadas, como as bandeiras. Elas descobriram minas de ouro, expandiram o território da colônia, além da escravização e morte de indígenas. Essa afirmação é verdadeira. As bandeiras descobriram minas de ouro, expandiram o território da colônia, escravizaram e mataram muitos indígenas que não aceitavam as ordens dos colonizadores europeus. Vamos à segunda afirmação. A expansão do território foi se dando através da destruição de vilas e povoados. E aí, o que você acha? Essa afirmação é? F de falsa. Por quê? A expansão do território foi se dando não pela destruição, mas pela fundação de vilas e povoados. Vamos à próxima afirmação. Na medida em que as regiões foram sendo ocupadas, os habitantes precisaram de mercadorias para se sustentar, o que deu fim ao comércio interno da colônia. O que você acha? Essa afirmação, ela é? Falsa. Mas por que, professor? Você pode estar me perguntando agora. A primeira parte da afirmação, ela está correta, pois realmente, na medida em que as regiões foram sendo ocupadas, os habitantes precisaram de mercadorias para se sustentar. E isso deu início ao comércio interno da colônia, e não ao fim, como está dizendo aí na afirmação. Vamos à próxima. E aí, essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Os tropeiros eram responsáveis pelo transporte de mercadorias e usavam para isso os lombos de mulas e burros para carregar os produtos para o comércio. Vamos à próxima afirmação. No percurso desses tropeiros, haviam locais de descanso, no alto dos morros, longe dos rios e do pasto. O que você acha? Essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Ela é? Falsa. Mas por quê? Conseguiu identificar o porquê? Realmente, haviam locais de descanso no percurso dos tropeiros. Porém, esses locais não eram no alto dos morros e longe dos rios e dos pastos. Eles costumavam estar na beira dos rios e próximo dos pastos, perto da água para beber e perto de comida para as mulas e burros que auxiliavam no carregamento das mercadorias. E essa última afirmação? Vamos lá. Muitas vezes, os tropeiros permaneciam nos locais por meses e instalavam feiras para comercialização dos produtos, para facilitar a venda e compra de mercadorias. Essa afirmação, ela é verdadeira. Isso mesmo. Isso contribuiu muito para a fundação de povoados Brasil adentro, pois essa permanência de tropeiros ao longo do caminho e a instalação de feiras foi um traço da sedentarização do comércio colonial no Brasil. Um jeito de facilitar a comercialização das mercadorias, além de contribuir para a colonização do Brasil. Espero que você tenha curtido nossa aula cheia de atividades sobre as transformações do meio natural, a partir do desenvolvimento do comércio e seus impactos para a formação das cidades e a dinâmica da vida comercial. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, tratamos sobre as transformações do meio natural com o desenvolvimento do comércio e a dinâmica da vida comercial nas cidades. Relembramos como o comércio foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Desde a Mesopotâmia, onde a facilidade de deslocamento e a necessidade de comercialização de produtos contribuíram para que houvesse um intenso comércio entre as diversas cidades da região. O Grande Império Romano, com a sua vasta rede de estradas, com todos os caminhos levando a Roma, facilitou a comunicação do seu vasto território, possibilitando expandir o comércio via terrestre. Mas, ainda assim, a principal forma de comercializar os produtos foi através do mar. Os romanos ainda instalaram portos e faróis em pontos estratégicos para facilitar a navegação. Durante a Idade Média, o aumento de produtividade devido aos avanços tecnológicos e o crescimento da população possibilitou o surgimento e expansão dos burgos e, consequentemente, do comércio. O transporte marítimo ainda era a principal forma de levar o comércio para outras regiões, dando início ao processo de expansão marítimo comercial europeia, que foi mudando, além da Europa, a forma do homem lidar com a natureza, transformando o meio natural e dinamizando a vida comercial das cidades ao redor de todo o mundo. E aí, aprendeu bastante com essa aula de hoje? Se você prestou bastante atenção, eu acredito que aprendeu sim, e muito. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Para conhecer ainda mais sobre esse assunto, vou te convidar a pesquisar mais sobre ele, beleza? Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.